Você já teve a oportunidade de voltar em um lugar anos depois e perceber que o lugar é o mesmo, mas você se tornou uma pessoa completamente diferente? Pois é, esse aí sou eu. Seis anos atrás, conhecendo a Europa pela primeira vez. Esse daí também sou eu. Agora, em um novo momento da minha vida. Fala, galera. Esse é o nosso último dia aqui em Amsterdã. Essa cidade diferente de todas as outras que eu fui, ela me inspirou muito mais a fotografar do que a gravar vídeos, então eu filmei bem pouco. Mas eu queria deixar esse registro aqui, porque muita gente me pergunta sobre a qualidade da lente, qualidade da imagem. E todas as fotos que eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo foram feitas com a lente 1805 da Sony, que é uma lente que eu adquiri mais recentemente. Então é um vídeo muito mais apreciativo do que eu querendo te ensinar alguma coisa aqui. Espero que vocês gostem, conheçam um pouco da cidade de Amsterdã através do nosso olhar, através da nossa experiência aqui. Tem fotos tanto durante o dia, tanto durante a noite, e todas elas foram editadas no Lightroom Mobile, que é um aplicativo que eu uso no próprio celular mesmo, eu acho muito mais prático, muito mais fácil. Então qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários, eu tenho o maior prazer de responder e tentar ajudar todo mundo. E fica aí com o vídeo, espero que vocês gostem. Valeu! E não esquece de colocar na melhor qualidade possível. Muito bom! E não esquece de colocar na melhor qualidade possível. Esse apartamento que a gente escolheu aqui em Amsterdã, um dos pontos por que eu escolhi ele foi justamente por ter duas bicicletas disponíveis para os hóspedes. Então vou até deixar o link aqui, se você estiver vindo para... O Camilo está achando a bicicleta muito alta, a gente vai tentar arrumar aqui. Então realmente é uma alternativa muito legal para conhecer a cidade, só que tem muita, muita bicicleta. Então não recomendo que você pegue se você for um iniciante ou está realmente aprendendo. Mas vamos ver como é que vai ser. Primeira vez aqui em Amsterdã andando de bike. Valeu! Amsterdã e Amsterdã e Amsterdã. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o Matheus, aqui a gente compartilha conhecimento de vídeo, de fotografia, além de dicas que podem te ajudar na sua próxima viagem. Eu vi recentemente que cerca de 90% das pessoas que acompanham aqui o canal ainda não são inscritos. Então considera se inscrever para acompanhar os próximos vídeos e nos vemos em breve. Até mais! Fala galerinha, deu um B.O.zinho. Eu não dou altura aqui nessas bicicletas, elas são muito altas. Eu vou para ar. A CIDADE NO BRASIL